Oração pela Paz no Mundo Senhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica. Tentamos, tantas vezes e durante tantos anos, resolver os nossos conflitos com as nossas forças e também com as nossas armas. Tantos momentos de hostilidade e escuridão, tanto sangue derramado, tantas vidas despedaçadas, tantas esperanças sepultadas, mas os nossos esforços foram em vão. Agora Senhor, ajudai-nos vós, dai-nos vós a paz, ensinai-nos vós a paz, guiai-nos vós para a paz, abri os nossos olhos e os nossos corações e dai-nos a coragem de dizer, nunca mais a guerra. Com a guerra tudo fica destruído, infundi em nós a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos profetas, Deus, amor que nos criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz. Dai-nos a capacidade de olhar com benevolência e todos os irmãos que encontramos no nosso caminho. Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos, que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão. mantém de acesa em nós a chama da esperança para efetuar, com paciente e perseverança, opções de diálogo e reconciliação, para que vença finalmente a paz. E que do coração de todo o homem sejam banidas essas palavras, divisão, ódio, guerra. Senhor, Desarmai a língua e as mãos. Renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz encontrar seja sempre irmão. E o estilo da nossa vida se torne Shalom, Paz, Salam. Amém. Amém. Amém.